Música Sônia nasceu na zona rural e desde criança teve contato com a plantação de flores. Para aprimorar a relação com essa prática, ela fez o curso de viveirista de plantas e flores no Colégio Politécnico da UFSM. Eu aprendi a trabalhar com substratos, trabalhar com mudas, com sementes. Eu aprendi a compor um jardim, que o jardim não é só colocar elas ali e deixar elas florescerem. Tu tem que fazer a manutenção, tu tem que fazer o cuidado das plantas e o meu jardim, cada dia eu estou fazendo ele mais lindo. Luciano foi aluno do curso técnico em jardinagem e hoje trabalha na estufa do Politécnico. Há seis anos no setor, ele resolveu fazer o curso para adquirir mais conhecimento. Você aprende a produzir a planta, desde a semente, você passa por várias técnicas de produção, você aprende onde você pode produzir, você tem tanto na área de paisagismo como na área de produção também. Foi bastante proveitoso, foi uma retomada das coisas, foi uma reciclagem das coisas que eu já tinha aprendido no curso. Sônia e Luciano tiveram essa oportunidade através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, aqui na UFSM. Criado em 2011 pelo governo federal, o programa pretende oferecer 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional de ensino médio. O investimento previsto é de R$ 24 bilhões até 2014, recursos que devem voltar em forma de emprego e renda para a população. Para este ano, estão destinadas 32 mil vagas para todo o país. Desde o ano passado, a UFSM oferece a modalidade de bolsa-formação dentro do Pronatec. O Colégio Técnico Industrial, o Politécnico e o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen ofertam cursos gratuitos. São dois tipos de cursos. O técnico, para quem está matriculado no ensino médio e tem duração de um ano, e o de formação inicial e continuada, os chamados cursos FIC, com duração mínima de dois meses. As escolas fazem uma pactuação com o governo federal através do sistema que existe aí na internet. E quem faz a matrícula desses alunos, quem seleciona os alunos, os candidatos a qualquer um desses nossos cursos, são ou as secretarias da educação, ou o exército, ou os sindicatos rurais e assim por diante. Para fazer os cursos, é preciso ter no mínimo 16 anos. Durante as aulas, o estudante receberá material didático e um auxílio para alimentação e transporte. No ano passado, foram oferecidas 477 vagas aqui na UFSM. Para este ano, cerca de 1.690 vagas estão destinadas para as três escolas. O Colégio Técnico Industrial oferece também cursos à distância através da rede E-Tec Brasil. Essa rede E-Tec Brasil, ela foi, no caso aqui na escola, implementada já há mais de cinco anos. E nós estamos atualmente com dois cursos à distância sendo ofertados para algo em torno de dez municípios, são chamados cidades-polos. São os cursos de automação industrial e de segurança de trabalho. Além dos cursos à distância, o Colégio Técnico Industrial proporciona através do projeto Soldado Cidadão, cursos nas áreas da mecânica, eletroeletrônica e tecnologias da informação. Criado em 2004, o projeto qualificou mais de 165 mil militares para o mercado de trabalho. Para 2013, estão previstas 20 turmas com o início das aulas para o final do mês de abril. A inscrição é realizada pelo candidato junto também ao colégio e ao demandante. Tem que haver um pré-acordo, no caso o Exército, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eles devem estar atentos à nossa página, à página do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e também à divulgação na imprensa aqui da região. No ano passado, uma turma da Escola Paraçuros, Dr. Reinaldo Fernando Coser, fizeram o curso de fruticultura no Colégio Politécnico. Tiago foi um dos alunos que participou. Eu fiz o curso, desenvolvi muito, aprendi muitas coisas, ampliou meu conhecimento. Tenho muito interesse em aprender mais. Questão da alimentação, saúde, as explicações. Tem que ter paciência, né? Perseverança. Eu quero continuar participando. Essa oportunidade contemplou 20 alunos da escola. Isso foi uma experiência nova, foi uma experiência maravilhosa para eles. Conhecer o espaço da universidade foi uma experiência que ofereceu autonomia. Sempre tinha intérprete e eles conseguiram acompanhar com 100% de excelência no curso, podendo, na restrição deles, fazer um curso que qualificou e eles saíram daqui maravilhados com o que eles viram dentro do curso que eles conseguiram aprender. O Colégio Politécnico trabalha com os cursos de formação inicial e continuada. Para este ano, serão ofertados 34 cursos. Nós vamos abranger neste ano de 2013, infraestrutura, recursos naturais, produção alimentícia, gestão e negócios, entre outros. As aulas estão previstas para começar em maio. No Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, serão oferecidos 13 cursos FIC. A partir de maio, começam os cursos técnicos em Aquicultura e Informática. Mais de 100 vagas estão disponíveis para Frederico Westphalen e outras duas unidades remotas da região. Para mais informações sobre os cursos oferecidos pelo Pronatec, acesse www.pronatec.mec.gov.br. A partir de maio, começam os cursos de formação inicial. A partir de maio, começam os cursos de formação inicial. A partir de maio, começam os cursos de formação inicial. A partir de maio, começam os cursos de formação inicial. A partir de maio, começam os cursos de formação inicial. A CIDADE NO BRASIL